Oi gente, eu gosto desse creme, é muito bom Gente, eu estou usando esse creme Isso, eu estou experimentando agora na Rebeca Esse creme multifuncional da Salon Ele é ótimo, ele pode ser usado como creme, como pré-shampoo, como condicionador Ele é maravilhoso Ele tem camomila, extrato de algodão, é vegano Testado dermatologicamente E ele serve para todos os tipos de cabelo Eu estou amando o resultado, ele está um pouco amassado Porque eu acabei de usar no cabelo da Rebeca e acabei apertando demais Eu gostei dele, é lindo Eu gostei de ficar com a bonequinha Foi? A embalagem dele é perfeita mesmo Não, eu gostei porque tem esse negócio de ser fio e a roupinha Não sei o que eu achei da bonequinha, foi, Rebeca É celoso É? Deixa eu ver Tem um cheirinho de flor, né Rebeca? Assim dá para ser o melhão Deixa eu ver Vai Ai, celoso assim não é mais celoso Tem um cheirinho suave, um cheirinho assim de flor Ele é sem sulfato Ele é maravilhoso Estou amando, gente Se vocês estão gostando Deixa eu... 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 Gente, esse creme é muito gostoso e celoso Pessoal, esse creme multifuncional, ele não pode ser usado em crianças menores de 3 anos Ele deve ser usado exclusivamente por um adulto e para maiores de 5 anos Ele deve ser usado sob a supervisão de um adulto O creme multifuncional, o Multikids, contém extrato de algodão e camomila que combinados proporcionam maciez, brilho extra e formação de filme protetor nos cabelos O uso contínuo protege os fios das agressões externas Gente, eu brincando Torna os cabelos mais saudáveis Pessoal, para usar esse creme como shampoo, você aplica ele 10 minutos antes do banho Em todo o comprimento dos fios Com o creme de pentear, você aplica, mexa, mexa Ele é um ótimo ativador de cachos Com o co-adicionador, você aplica ele massageando e deixa agir entre 1 e 3 minutos Se preferir uma hidratação mais profunda, deixa agir por 20 minutos Com touca, depois enxave Com o creme de pentear, deixa agir por 20 minutos Com o creme de pentear, deixa agir por 20 minutos